Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos ver quais são os 3 Warframes que estão disponíveis, né, pra tá pegando aqui Você vai pegar praticamente aqui em Duvri, tá, tem que fazer as missõezinhas, é lógico, demora No normal você demora mais ou menos umas 2 horas, umas 2 horas, 3 horas, beleza Você vai ver aqui, ó, clica aqui em cima, tá vendo, ó, a nossa jornadinha de Duvri Pra liberar o circuito, e apenas história, tá gente, tem que fazer a jornada, show de bola Então você vem aqui, ó, o que tá disponível no circuito hoje, né, então você tem aqui até domingo Até domingo às 9 da noite, tá retirando, tá, temos o Necros, Valkyrie e Oberon E agora, hein, eu uso muito o Necros pra sobrevivência e farm, que é ótimo Valkyrie e sobrevivência, Oberon, ele é mais um suporte barra farm Pra farmar é Necros, meu amigo, tá, e Valkyrie e sobrevivência, Oberon, é o que menos a gente usa Mas, tem um por aí, vamos dar uma olhadinha, onde que farma isso, né, porque assim, ó, eu vou pegar o Necros E onde farma o Valkyrie e o Oberon, vamos dar uma olhadinha aqui Monitor 2, bom, vamos começar aqui pelo... deixa eu pegar o Necros aqui, ó, Necros, certo? Tá na wiki aqui? Aqui embaixo eu vou deixar o link pra vocês, tá, quem quiser consultar, tá? Bom, o Necros, ó, aquisição, tá, Necros, o BP, ele é... você tem que matar o Elefante, assassinato em Daemus, tá, gente? A missãozinha de assassinato em Daemus, ó, aqui tem a chance, tá? Em média, tá aqui, ó, 17 vezes o pessoal tá matando pra conseguir essas partes, tá vendo aqui, ó, em média Beleza? A aquisição do BP, gente, é lá no mercado, tá? Beleza? As partes, ó, o Sistema Neurovisor e o Chacice Elefante, o assassinato, tá? Vamos dar uma olhadinha também na Valkyrie Valkyrie, vamos ver como está a Valkyriezinha, se é mais difícil ou não, Valkyrie, aqui, ó Tem a Prime, hein, bonita, olha a Prime, né? Aquisição dela Ah, você tem que matar o assassinato também, tá, gente? Lá em Aladivir, tá? Nossa, um pouquinho chato isso aqui de vir, hein? Em média, o Sistema, eles fazem 27 vezes, hein? Assim, no máximo, né? Beleza? Agora, o mais chatinho que eu acho Eu acho que o Oberon, hein? De farmácia, por quê? Deixa eu mostrar aqui o Oberon Porque o Oberon antes que é igual água, mas agora O que acontece aqui? O Oberon Ele está tendo que fazer o quê? Rayojack Hum, aqui, ó Missãozinha Próximo da Terra, tá vendo aqui, ó Próximo de Saturno, Rayojack, hein? Rapaz, 60... Rapaz De 21 vezes a 65 vezes Eita Bom, ó, gente Por dificuldade Você que não tem ainda o Oberon Faz, ó Faz ele Aqui, vai ser mais fácil, viu? Eu não tinha visto aqui, não Caraca, meu amigo Então é o seguinte, meu amigo Na nossa escolha aqui, tá? O que você faz? Vamos pegar aqui o Oberon Clica aqui, tá? Ó Lembrando que depois que você escolheu Você não tem como pegar outros dois, tá, gente? Tá? Aqui Aí você vai ter que farmar esses dois aqui Então a Valkyrie e o Next Está mais fácil O Oberon está muito mais chato De pegar esse Nessa rotação aqui, tá? Beleza? Com isso Você faz as missõezinhas aqui, tá? E você vai pegar o que ainda também, ó Tá vendo, ó Os mods sindicatos do Oberon aqui Um mod, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante O BZ, que legal Olha, gente Esse mod aqui é legal, hein? Esse aqui, se eu vou De quebra Você ainda vai ganhar aqui Um arcano Falou, gente? Então você tem aqui, ó Tem cinco dias, tá? Então a gente tem até Domingo Para farmar Gente, ó Aqui, mais ou menos Três horinhas, tá? Em três horas No máximo Três horinhas Você pega tudo isso aqui, tá? Faz porque Até mesmo que você Quer pegar o Oberon E colocar no sistema do Helmet Vale a pena Porque tá difícil pegar, hein? Falou? Aproveita aí Que... Bom, aqui embaixo do vídeo Eu deixo o link da Wiki, tá? Quem quiser pesquisar Mais ou menos aí Outros Warframes, tá? Então aqui embaixo No meu vídeo Tem lá Tem as redes sociais, né? E também tinha que convidar você Pera aí Antes de você ir embora, né? Deixa eu convidar você A partir das nossas lives Beleza? A partir das oito horas Gente, o jogo também Um lembrete aqui rapidinho O Wayfinder Ficou por dia 17, tá? Teve uma alteraçãozinha aí Dia 17 Ia ser lançado hoje Mas a empresa Decidiu só deixar disponível A partir das 17 Então Dia 17 Na nossa livezinhas Vamos ter aí Durante uns três, quatro dias Só live do Wayfinder Tá? Mas O conteúdo do Warframe Continua a mesma coisa Então a gente vai ter dois conteúdos aí Tanto do Wayfinder Quanto do Warframe Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo E espero você na live A partir das oito horas Pra tocar ideia Tá? E não esquece Aqui embaixo Tem um link pra você Acessar aí A Wiki Tem bastante coisa ali Muita dúvida Você quer pegar sobre Pessoal vezes pergunta pra mim Dan Onde eu conto tal mod? Vai na Wiki Dan, onde eu pego tal coisa? Tá na Wiki Ou tá Nos meus vídeos aí gravados Tem mais de mil e poucos vídeos gravados Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Tchau 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 Tchau